e fala aí meus amigos pessoal do acessório amarelinho tudo bem você que aí está que acompanha o nosso canal aqui pessoal hoje é o seguinte né hoje não é nada respeito de acessório para caminhão o que que acontece houve um pequeno acidente aqui né estou na cozinha e houve um pequeno acidente foi fazer um furo na parede para poder colocar um suporte zinho de conchas com madeira né umas panelas então o que que acontece infelizmente como a gente comprou essa casa aqui né e acabou que a gente viu pela torneira aqui ó a nossa torneira né o certo seria o gente boa lá quem construiu aqui fazer um cano direto aqui né reto nessa base da torneira aqui mas o que que esse infeliz fez ele fez um cano descobri agora fazendo furo né imaginei até então como a gente não sabia imaginei que por este esse cano a por a torneira se aqui imaginei que o gente boa ia puxar um cano lá de cima né para cá para baixo duas coisas foi feito errado aqui primeiro fizeram a parede por dentro aqui né e sabendo que ia ser uma cozinha colocar um piso poxa vida o que que eles que que esses infelizes fazem eles em vez de pegar puxar direto lá pular de dentro se já tem outra repartição lá atrás fazer o cano lá atrás né para que quando chegasse aqui era só fazer o furo para colocar a parte a entrada torneira se caso houvesse algum problema de furar a fazer um furo aqui né para colocar igual nós colocamos o armário aqui em cima né fosse colocar ou fazer o furo aqui a gente que não tem como eles fizeram a casa somente para vender e a gente que pega caso que acontece não sabe a gente imagina né que a reta do cano seria essa daqui direto uma descida assim porque a água que vem para cá que alimenta aqui água da caixa então o cano teria que vir na posição reta aqui mas o que que esses infelizes fizeram puxaram daqui o cano olha só que eles fizeram vieram por aqui aqui eles colocaram obviamente o joelho e subiram com cano para cá olha só aí nós fomos fui fazer um furo aqui o que aconteceu olha lá que legal né deixa eu ver se eu consigo acender a luz aqui a câmera né para poder para ver isso daí direitinho bom aqui que acontece aqui o furo aqui ó a lá onde foi feito o furo olha o buraco lá pessoal lá dentro e o que eu tive que fazer antigamente você tinha que estourar o local da parede tudo certinho né mas a tecnologia veio aí isso aqui é sujeira tá pessoal da maquita que eu usei então assim que aconteceu fiz o furo aqui a lá onde o furo pegou no cano vendo lá fez o furo no cano antigamente o que que acontece a gente tinha que arrancar o piso né alguns tinha que arrancar esse piso aqui para chegar até chegar até o cano para consertar faz aquele a lavação que ele buraqueira danada né e hoje não hoje a gente tem alguma opção foi o que eu fiz aqui tá fiz um cortezinho com a minha maquita pequena aqui para aproximadamente aí uns três centímetros né só para achar o cano aonde foi feito o furo lá vocês estão vendo lá tem um buraquinho lá certo a lá buraquinho agora tá aparecendo até mais bonitinho aí o que que acontece tinha que fazer aquela estrago todo furar a parede para trocar botar uma peda de cano só que hoje pessoal nós temos aí né é uma boa parte de recursos então eu fiz somente esse buraquinho de três centímetros de cada lado né para abrir chegar na parte onde tava o cano furado tá ali eu já lixei lá pessoal com uma chave de fenda eu fiz eu fiz uma lixinha com a ponta da chave de fenda e lixei lá dentro agora o que que acontece quero mostrar para vocês esta solução aqui ó vendo isso aqui isso aqui chama um parafuso de cano olha só que legal que interessante que é isso ó aqui ó vou focar bem para vocês verem tá vendo ele é um parafuso de pvc olha que da hora pessoal o que que eu vou fazer eu vou pegar esse parafuso de pvc eu já lixei o cano lá né são várias medidas vocês notem aqui ó eu comprei isso daqui embora eu acho caro pelo tamanho né e pela quantidade porém se a gente for analisar independente antigamente em que arrancar o piso inteiro fora colocar outro piso no lugar então aqui ó as vem vem eu comprei um conjuntinho vem com dois duas parafusinho seis dois parafusinho oito e um parafusinho dez eu paguei pessoal 30 reais nisso daqui eu achei caro porém como diz o ditado né é como a gente não tem muita opção e a gente eu preciso desse desse parafusinho então o que que acontece eu comprei gastei 30 reais com esse parafuso aí se você conseguir achar mais barato beleza é bom você tem casa porque infelizmente esse tipo de de acidentes acontece né da gente tem que tá aí fazendo alguns reparos infelizmente aconteceu uma tragédia dessa aqui né como vocês notem aí o que que eu vou fazer vou pegar esse parafusinho aqui ó que vocês estão vendo porque eu furei com a bloca de seis então eu já sei que a medida que eu preciso é a de seis às vezes a pessoa pergunta mas como que eu vou saber qual medida que vem então se você comprar esse kitzinho ele já vem com as três medidas tá com parafuso de 6 o parafuso de 8 e o parafuso de 10 como parafuso de 10 é o maior se você furar com parafuso com a bloca aí de 12 por exemplo aí infelizmente você vai ter que rasgar a parede e fazer porque ele não tem ainda esse esses parafusinho com medida maior no caso de 12 milímetros pelo menos eu perguntei para o rapaz do material de construção ele disse que não tinha comprei no material de construção então o que que eu vou fazer vou pegar agora esse parafuso lá eu já lixei tá vendo lá lá dentro já lixei e cheio com a chave de fenda para 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 dar um lixamento na frente ali agora que eu vou fazer essa colinha aqui ó que vocês já conhecem a cola de pvc na são cala atacando tubo pvc tá então é da manco aqui ó tá vendo uma cola boa e eu vou fazer o que eu vou pegar essa cola colocar ela em volta toda aqui desse parafuso vou levar esse parafuso até o buraco do cano tampar ali o buraco do cano com parafuso porque ele tem aqui ó se vocês notem aqui ó ele tem uma entra uma chavezinha aqui né para você fazer a rosca para você rosquear no cano e depois de 20 minutos você pode abrir a água né deixar secar bem depois de 20 minutos você abre a água pronto tá tampado o furo aí beleza então eu vou passar aqui e já já eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar então deu para entender né você vai passar a a cola em volta do parafuso todo parafuso aqui vai passar também lá no buraquinho do da onde vai o cano e vou rosquear esse parafuso naquele buraco beleza já já eu volto para gente ver como que ficou aí e olha aí pessoal tá vendo aí ó já coloquei lá dentro para fuzinho né agora já passei a cola agora eu tenho que esperar aí os meus 20 minutos para dar uma puxada legal nessa cola aqui e aí nós vamos ligar a água para ver aí o funcionamento então e o término desse conserto beleza então aguarda aí que a gente já vai fazer a volta aí a volta aí galera terminado o serviço aí ó prontinho de novo né foi feito colocado lá o parafusinho que foi colocado a água já foi aberta aqui ó saindo água aí na torneira quer dizer já voltou água no cano está lá o parafusinho lá parafuso para furo de cano furou o cano e agora tem a solução aí do parafuso aí só comprar o parafuso fazer o que nós falamos aí e prontinho resolvido o problema beleza forte abraço a todos aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí